Eu gostaria de deixar hoje de parabenizar a todas as mães pela passagem do seu dia. Tantas mães biológicas, mães de coração. Nós temos tantas mães que são pais, mas temos pais também que são mães. Devemos dar os parabéns para eles também, porque realmente nós temos muitas pessoas que desempenham o papel de mãe sendo pais. Parabéns pela passagem do seu dia. E gostaria de acrescentar a respeito do esporte, que sonhos são sonhos, mas durante o tempo que eu estive na presidência da AME, eu tinha um projeto de a gente começar a prática do streetball nas praças públicas, inclusive a primeira seria a Praça do Expedicionário. E naquela oportunidade ela entrou num projeto chamado Paraná Cidade e não podia ser mexido. Nós não podíamos mexer na praça porque existia o projeto para se trabalhar a praça. E não pude fazer e acabou que esse sonho não virou realidade. Mas eu gostaria de solicitar, inclusive, ao vereador hoje presidente, como líder do prefeito nessa casa, as pessoas ligadas ao esporte que estão ligadas à prefeitura, que se estudasse com carinho a construção de canchas de streetball, que é o basquete de rua, que é uma, no caso, nem meia quadra, é basicamente a parte do garrafão, onde as pessoas desenvolvem nas praças públicas, em vários locais do país. E a gente sabe da importância disso, principalmente a União da Vitória, pela tradição que tem no basquete também a União da Vitória. Eu acredito que seria um custo baixo e daria oportunidade à prática desse esporte para muitos munícipes e poderia agregar valores ao esporte de União da Vitória. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.